Mas funcionou, tratado de valência, graças a Deus, ocorreu muito bem, senhor. E quero aqui começar a agradecer em especial os homenageados a todos, sem exceção, todos os homenageados que vieram para apreventar ainda mais essa solenidade. Quero aqui, em nome do nosso prefeito, doutor Alexandre, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui na Casa do Povo, vereadores, secretários, prefeitos, deputados, representantes de associações, maçonaria, enfim, de todos que vieram das cidades vizinhas. Quero aqui representar o nome do nosso prefeito, doutor Alexandre. Quero aqui representar a figura feminina, que é uma figura importante, no nome da minha namorada Yasmin, que está aqui presente, prestigiando esse evento. E quero também aqui registrar aqui esse casal, com gentileza, levante-se, a Eva e o Lenival, da Ana, por favor, que eu quero uma salva de palmas, e seu deputado, para vocês. A Eva e o Lenival, do senador Fernandinho, que todos aqui conhecem, chegaram aqui. Do nada, digo assim, do nada, e hoje oferecendo muito, deputado de Lourenço. Empreendedores, emprega vários pais de famílias, ajuda, faz parte do texto dos homens, contribui muito para essas grandes partes. Então, foi merecedor, assim como os outros, mas meus parabéns aqui, esses dois homenageados. Fico muito feliz de ter a oportunidade de entregar esse título de cidadão para a doença a vocês dois. A minha amiga Sueli, jovem, a Naice saiu, mas são dois jovens, enfermeiras, que trabalham dia e noite, em prol da saúde do São João dos Paz. De domingo a domingo, também merecedora, e jovens empreendedoras também, aqui de São João dos Paz. Sueli, para quem não conhece, ela é filha do... ela foi presidente, né, o Pedro não conhece. Foi o final de João Evangelista, foi prazer desta casa, muito amigo, era do Magão, todos nós aqui. Então, assim, mas sem discriminar ninguém, todos vocês, importante, e agradeço de coração por ter vindo aqui, por ter essa paciência de esperar essa solenidade. Quero aqui agradecer a todos os prefeitos de arquivo, o amigo Valdinha, que está se compreendo, e acham que sempre está aqui parceiro do Alexandre, sempre está conosco, nos nossos eventos, assim como a gente pode ir também lá, estamos lá prestigiando. amigo, que também é patoense, é de suprimência e patoense, minha amiga prefeita Leidinha, que vem também partilhar aqui. Quero aqui agradecer a parceria de todos os vereadores, vereador Adelso, vereadora Keira, vereador Igolanda, vereadora Rayana, vereador Marquinhos, vereador BGM, vereador Jardel, vereador Aguimar, vereador Armando Filho, vereador Magão. Pelo respeito, pela parceria, porque o Legislativo, como bem falaram aqui, o Palá que ficou, aqui nós estamos para lutar em prol dos Estados Unidos, em prol do nosso povo, com um único objetivo. e essa parceria nossa tem dado certo, esse respeito, essa consideração, consequentemente, ao lado do executivo, que tem nos atendido, que era aqui, prefeito, e parabenizar pelo excelente trabalho, hoje em nossas inaugurações. Falei que seja um espaço hoje, tenho a felicidade de ter o prefeito, o doutor Alexandre, à frente da prefeitura e são os espaços, porque está acontecendo, revolucionou o nosso município, e vai fazer muito mais, assim, com a parceria de nós vereadores, porque aqui nós indica, aqui nós cobra, aqui nós vai requerimento, ofícios, e é atendido pelo executivo, isso que é importante. Então, meu agradecimento a todos os vereadores, juntamente pela nossa parceria, com o nosso prefeito, doutor Alexandre. Quero aqui mencionar também, doutor Alexandre, quero e parabenizar pela sua humildade, quando falou em nome de todos os deputados aqui, é isso que nós precisamos, nossa São João dos Passos precisa dessa parceria, senhor Lourenço. Você, como deputado federal, Márcio Gé, como deputado federal, Pedro Lucas, Rodrigo Margo, neto evangelista, unir forças para que nós possamos se envolver, cada vez mais, a nossa São João dos Passos. Nossa São João dos Passos não desmerecendo nenhum município aqui em seu vizinho, mas Nossa São João dos Passos é um município acolhedor, que atende toda a região do Médio Sertão Maranhense. Então, tem que ter, Betão, gente, uma atenção maior para o nosso município, porque, seja na saúde, na educação, no turismo, no lazer, nós atendemos todo o nosso Médio Sertão Maranhense. Então, quanto mais investimento, melhor para a São João dos Passos e melhor para o nosso Médio Sertão. Márcio Gé sabe disso, tem que valorizar isso no nosso Médio Sertão, Samuel, porque hoje nós temos uma representatividade muito grande aqui no nosso Médio Sertão, a nível de Estado e a nível de Brasil, etc. Quero aqui agradecer do coração todos os funcionários e imprensa que se dedicaram esses dias, embora estamos em período certivo, mas deixou às vezes de curtir, de seu lazer, para organizar toda essa receptividade para nós recebermos todos vocês. Quero agradecer a todos os funcionários, sem exceção, muito obrigado pela parceria, pela paciência, minha gratidão a todos vocês. O pessoal da imprensa que vieram aqui de fora, também agradeço, porque vocês têm que estar presentes para levar, de fato, informações que as pessoas precisam saber. E o mais é só agradecer a Deus, agradecer pela felicidade de estar recebendo todos vocês aqui, a minha primeira sessão solene, quando só fomos presidentes. Graças a Deus nós temos um espaço espetacular para atender vocês com conforto, graças a muito empenho aqui, e os presidentes já passaram, o vereador Pereira, o nosso vereador Magão, que foi quem finalizou aqui esse cenário, o nosso vereador Aguimar iniciou a parte dos gabinetes, a presidenta Antoine também equipou com a energia solar, entre outros investimentos, e o vereador Magão agora, por último, encerrou os gabinetes para todos os vereadores, para poder atender bem a sua população, seu eleitoral, porque nossa casa, graças a Deus, é ao lado da prefeitura, mas aqui os vereadores, Rodrigo Magão, é procurado, é procurado, e a população é atendida. Cada dia que passa nós tentamos inovar ainda mais para tentar levar o poder legislativo para o povo, ou trazer o povo para a gente do poder legislativo, para que, de fato, eles acompanhem, saibam o papel do vereador aqui, o trabalho dos vereadores, porque jogar é fácil, mas eu sei a dedicação de todos os nossos vereadores aqui, em prol do nosso São João dos Passos. E o mais é agradecer a Deus, agradecer a todos vocês pela presença, fico muito feliz pela presença de pessoas aqui que vieram de toda a região do Médio Sertão, do estado do Piauí, agradeço a todos vocês imensamente, e meu muito obrigado, e até a próxima, se assim Deus nos permitiu. Obrigado. 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 Obrigado.